Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja me assistindo Desejo pra você tudo de bom, sou o Rogério Lima, proprietário aqui da KeepCross, hobby modelismo, loja de modelismo do interior paulista Hoje a gente vai fazer mais um unboxing aqui, vamos tirar mais uma beldade da caixa Esse que já faz um tempo que eu tô enrolando pra fazer esse unboxing, mas com razão, né? A gente gosta muito desse carro, até enrolei ele e tal ali pra pegar essa caixa Mas não tem jeito, tem que pôr pra rua, né? Se fosse vendo, eu queria ficar com todos Mas não, antes de pedir pra você, gentilmente, que não é inscrito, se inscrever no nosso canal Ativar o sininho aí, ó, pra receber as notificações e já largar aquele joinha, porque sempre vale a pena Falou? Vamos nessa então, bora! Bom pessoal, aqui a gente tem um Kiosho, a base dele, né? É um Kiosho Fazer MK2 elétrico, tá? Com essa bolha linda do Nissan GTR, né? O Nissan, também conhecido como Datsun Vamos dar uma olhada nesse carro? Essas bolhas da Kiosho, cara, esse ano, estão de RIP-A, tá? RIP-A costela O carro ficou bonito demais Previamente já soltei ele aqui, Carlos, dá uma aproximada aqui pro pessoal ver esse carro de perto Pra ver o requinte e a beleza dessa bola O chassi é um chassi simples, não tem nada de Nossa, que super chassi que é e tal Mas o carro em si é sensacional A bolha vale metade do valor do carro, vamos dizer assim Ele acompanha esses sextavados aqui também Caso você opte por trocar a bolha por uma outra E queira mudar os offsets pra você jogar a roda mais pra fora e tal Tem umas chavinhas aqui e tudo mais Acompanha esse radião aqui, ó É um dos mais bonitos atualmente dos RTR, viu? É o KT231P, todos os ajustes aqui analógicos Empunhadura aqui com ângulo Muito bom, atinge três canais Caso você resolva colocar ali uma iluminação pra acionar no controle e assim por diante Por que que eu falei da iluminação, pessoal? Vou mostrar pra vocês Olha o requinte Os faróis do carro E as lanternas dele são em acrílico São transparentes Então você consegue adicionar a essa carroceria LEDs A gente tava com um... Um Subaru Não é Subaru Aquele lá é o Mazda Aquele Mazda, cara Savana, né? Mazda Savana A gente colocou, o cliente pediu pra colocar Ficou bonito, hein, Carlos? Ficou legal pra caramba Então vou tirar aqui a bolha pra vocês verem Como eu disse, o chassi é um carro relativamente simples Então isso confere a ele uma praticidade pra mexer Uma facilidade ali Pra manter ele Não é um carro cheio de nove horas Pra você mexer em nada Na... O fornecedor dispõe de muitos upgrades Que você pode fazer nesse chassi Como alumina... Dog bones metálicos E assim por diante Ele vem com um combo escovadinho Motor bruxed, né? Um motorzinho de 14T aqui E um rádio 2.1 GHz Como a gente já falou Ele aceita a bateria NIMH De 7.2 e de 8.4 volts E também aceita a bateria lipo 2S, tá? 7.4 volts aí Pra fazer o bichão arrepiar O... Isso aqui é um detalhe à parte, né, Carlos? Vamos combinar? Lindo Maravilhoso Lindo, lindo Amortecedores hidráulicos Então naquele negócio solto, né? Tem amortecedores, dá pra você fazer setup ali Trocar o óleo e tudo mais O fluido, né? Sem contar que esse pneu... Sim, ele é vintage, né? Que a gente fala É muito bonito, cara Eu prefiro assim É da hora, né? Isso aqui canta, hein, Carlos? Não é que você dá um cavalinho de pau Na borracha, com borracha, ó Aí, dentro da bolha, como eu disse, ó Ele tem os suportes pra LED das lâmpadas traseiras E também tem, ó Das lâmpadas frontais aqui Isso aqui, ó É aplique, cara, ó Colocado direitinho Você viu que legal? Isso aqui são os retrovisores Tudo certinho Então se também resolver remover É possível Eventual de uma personalização Isso aqui, ó É plástico injetado Cara, é de alta qualidade E o retrovisorzinho aí? Não, o retrovisorzinho Esse carro pra mim Ele é sensacional Por causa disso aqui, né? É um clássico É o chevetinho japonês, né? A gente viu muitos desse aqui lá no Japão, hein, cara? Esse aqui, pra mim, é um dos carros mais bonitos da velha guarda Se eu me engano, o ano dele é 70 Tá escrito aqui? Não tá Ele é o 2000 GT Mas não fala ali o ano dele Mas foi o ícone da época Show de bola E aí E aí E aí E aí Essa belezinha vai para o nosso catálogo, aliás já está lá, então se você tiver interesse é só correr para o nosso catálogo que é só chamar no WhatsApp, tá? Dá um zoom lá, ó, 19992-361561 e vê lá no WhatsApp, aliás, no nosso catálogo, e tem ele e tem outros carros também, beleza? Espero que tenham gostado, não esquece, larga aquele joinha, se não é inscrito se inscreve, vamos nessa pessoal, vamos para o próximo, forte abraço!